Fala galera, bem-vindos ao canal CineMoto Pessoal, vou estar mostrando para vocês como retirar a engrenagem do comando de válvulas da Titan Tiro o virobrequim para fora porque raramente eu faço só isso no motor Sempre que vai mexer no motor, na parte de baixo, é difícil trocar só isso aqui Para retirar esse enrolamento do virobrequim, pessoal, eu criei essa ferramenta aqui Vou estar aqui usando a ferramenta caseira Esse enrolamento aqui é fácil de tirar Vou estar deixando aí na tela, no final desse vídeo Você pode acessar aí como fazer essa ferramenta Ela já entrou aqui por trás do enrolamento Esse aqui está fácil de sair Mas mesmo se ela não der para puxar como eu fiz aí Eu vou mostrar agora na prensa como que faz depois que descola o enrolamento Para você não tirar na pancada Essa ferramenta caseira feita com a coroa da bis Agora nós vamos tirar na prensa Essa engrenagem vai sair junto com o enrolamento Aqui agora, pessoal, vai ser o seguinte Vou colocar aqui uma molinha Está aí, né? Já uma molinha de caminhonete Lembrando que essa prensa aqui é de 15 toneladas Mas você pode usar aí de 10 toneladas E dá para resolver Começou a pegar a pressão Agora vou ter que segurar na parte de baixo do virabrequim Está aí Pronto, pessoal Está aí, ó Nota que colocaram Quando fizeram a troca dessa biela Que ela não é mais original Colocaram errado a blindagem Era para estar dessa forma E estava assim Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como montar Para montar, né? Eu vou usar mais essas molas aqui Vou ter que baixar aqui Essa base da prensa, né? Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui O rolamento do virabrequim novo, né? Com a engrenagem nova aqui Da árvore de comando Vai, se necessário, colocar o virabrequim nessa forma Lembrando que na hora de colocar Não vai ter aquela potência Aquela força que foi para tirar, entendeu? Então, colocando ele assim Não vai empenar, não vai danificar Beleza? Esse aqui é o rolamento com blindagem Lembrando também que essa dica Ela vale para todos os motores com vareta, né? Que usa esse comando de válvula Como o da Titan 2000 Vou posicionar o rolamento velho Em cima do novo Eu vou estar usando um pedaço de tubo de bengala CG150 Agora vamos manusear A nossa prensa Pronto, já coloquei o rolamento, né? Agora tirar aqui Vamos colocar Agora nós vamos colocar, pessoal A engrenagem Então, pessoal Eu quero que vocês atentam para um detalhe Na engrenagem do comando aqui Essa engrenagem tem esse ponto aqui Esse furinho aí Então é o seguinte Esse furinho aqui Nessa marcação que tem aqui Essa bolinha Ela vai certo com essa chaveta Do magneto Vocês tem que colocá-la bem centralizada Não pode colocar ela para cá Ou para cá Você vai ter que centralizar ela aí Mais ou menos assim Dessa maneira Esse pontinho aqui Ele serve para marcar O tempo aqui da engrenagem No magneto E também o tempo do motor Né? Está aqui, ó No comando de válvula Para o ressalto não ficar posicionado De forma incorreta Beleza? Então vamos lá Na prensa novamente Vamos concluir agora O serviço, pessoal Colocar aqui Na posição correta Né? Como eu falei Não vai com muita força Noto que a engrenagem Está descendo, né? Quando você sentir que a engrenagem encostou Não precisa mais Forçar Beleza? Está aí já Não posso ir mais do que isso Agora eu vou Remover aqui, né? Soltei Destravei aqui na prensa Está aí, pessoal Ó Encostadinha aí No tempo certinho Beleza? Então, galera Esse aí foi o vídeo, né? Espero ter ajudado vocês aí Com mais esse esclarecimento Essa dica Essa ideia Um abraço do Cleoto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí